O que eu vou falar aqui não é obrigado a quem acredita não Chega em casa e olha com o Espírito Santo, Deus te mostra No livro do Salmo de Davi, Salmo de número 93 Se prepara que nós vamos arrebentar com o inferno hoje em nome de Jesus Você está preparado mesmo para ouvir? Você está preparado para conhecer o inferno? Eu vim do inferno, eu fui no inferno 12 vezes Eu sentei no trono com o Satanás Eu era íntimo dele Eu chamava Jesus de bandido e chamava Satanás de mestre Pela internet Menos ao vivo Me aleijaram, disseram que eu era aleijado numa cadeira de rodas, mas Jesus curou Vocês vão conhecer o homem com fé O homem que largou quatro empresas O homem culto, estudei, me formei na Universidade de Brasília Tem sete cursos feitos no Brasil, no Japão, Estados Unidos Um homem que ganhava dois milhões de dólares por mês Isso, o lucro da empresa Fora os rituais que eu ganhava o dinheiro Como o doutor Estiquense me deu 45 mil, o Carlos Zé que eu matava antes dele Eu fui bruxo do doutor Estiquense, do Malufo Doutor do Carlos Magalhães Doutor José Sadeiro, do Estado do Maranhão Eu fui bruxo da Xuxa Bruxo do Zeca Pagodini Bruxo da Suzano Veira Do Maurício Matar Bruxo da Rede Globo Bruxo da Salsichas Borda Eu fui bruxo da Mayonnaise Helmas Grupo Granque Sul Chiclete Adam Strides do Brasil Grupo Arezzo Grupo Carrefour Fiat do Brasil Metina Grande BH Eu fui bruxo de 68 empresas do nosso país Eu ficava sobre a mesa Eu incorporava ele com a pomba de dinheiro Eu apresentava o Feta em Céus E o diabo fez eu comer 15 Fetas Coisa pra falar Depois que eu me converti O que aconteceu As lutas dificuldadas As sumas que eu passei As calorias Eu fiquei numa situação tão difícil Tão difícil Eu queria morrer Eu não aguentava a fome A miséria Andando só com uma roupa Eu tava desesperado Subi em cima de um viaduto Lá em Brasília No centro de Brasília Pra pular Quando eu fui pulando Um policial militar me segurou O policial era criança Não faz isso não Que Jesus Eu disse Não fala isso não Se ele me amasse Eu não tava com tanta fome É muita luta Muita coisa Eu fiquei desesperado Peguei um revólver Pra dar um tiro na cabeça Pra morrer Quando eu dei o primeiro tiro O revólver não saiu A bala Eu tirava pra cima Eu saia Dava o segundo Não saiu Eu dei seis tiros Mas não saia aqui no ouvido Saia pra cima Porque Deus tinha um plano O nosso Deus é tremendo A sociedade não me aceita Eu sou um ex-criminoso 40 mortes a bala 22 crianças mortas em Rio Eu sou um ex-criminoso Eu sou um ex-criminoso Eu sou um ex-criminoso Eu sou um ex-criminoso Troquei para pra família Suaçura e Catoleto Rocha Aqui na Paraíba Exu no Pernambuco Uma família Seu pai vai ficar Ah, pastor Você fez tanta coisa errada Eu não aprendi O problema é teu Se alguém me der um tiro E for pra me encarar a boca Daquele dia É possível Mas se não for Um tiro não vai tocar a mim Porque aqui eu estou Debaixo da minha camisa Eu estou vestido com um escudo Não um escudo Que a Polícia Militar Federal ou Civil usa A prova de bala O meu escudo É a prova de canhão É o Espírito Santo de Deus Eu não ouvi falar mal De maçonaria Eu não ouvi falar mal De espiritismo Eu ouvi contar O que aconteceu comigo Glória a Deus Jesus Abra sua Bíblia Já me mataram três vezes Hoje A medicina não descobriu Como é que eu consigo falar Eu não tenho garganta Eu não tenho as cordas vocálicas É a mão do senhor aqui A minha garganta é de borracha Eu não tenho as cordas vocálicas São sondas de borracha Eu tenho uma perna Que tem platina A metade da minha cabeça Tem platina Eu tenho um parafuso Dentro da cabeça Tem crente que falta parafuso Eu tenho uma massa Eu só enxergo pelo olho Mas o mais importante É aquilo que está em mim É o rei dos reis Eu com vulções Tinha epilepsia Tinha aqueles atalhos Tomava o cadenal Sem miligramas Eu comecei de baixo Eu fui filho de sangue Pai de Santo Pai de Santo Papa Loricá Pai de Bruxo Cheguei no último escalão Da magia negra Considerado o segundo maior Bruxo do Brasil Eu fiquei 11 anos no Espiritismo Nesse período de 11 anos Com 10 anos de idade Eu recebia 385 Fidades espírita Que são demônios Na linha de preto Venexu Caboclo Eu zerei E 12 mil falange De polma gira Imagina uma criança Com 12 mil Temões dentro do corpo Que situação difícil Nesse período de 11 anos Que eu fiquei no Espiritismo Eu tive a oportunidade De conhecer várias Essências espírita Eu trabalhei na Umbanda Que banda Candomblé Magia negra Vodum Feitiçaria Bruxaria Catalmanzia Jogava bus Pará Piemão Vem Porto Cristal Financijo Noê Haricrismo Abram Beli Univeste Canto Morro Coroinho Da igreja católica Maçom Da seita judaica Da seita islã Da seita do reverendo mundo Da igreja do diabo Do vado do amanhecer Da nova era dos meninos de Deus Deixa eu adiantar mais um pouco O segundo pacto Salvador na Bahia Com a mãe menininha do Cantuá Vinte e uma raspagem de cabeça Para o diabo Sete dias e sete noites No rancor Deitado em cima de duas folhas De bandadeira Arrudiado de velas Que queima sete dias e sete noites Aquelas velas grossas Vem plastificada Eu tenho todas Quem sei nada Porque tem essa função Ele veio para matar Roubar E destruir E você é feliz Porque Jesus veio para te dar vida E vida com mudança Porque luz não combina com treva Eu vou citar o nome de muito paulento Que são satânicos aqui Que me pagou para matar gente Essa dele era um Eu fui pistoleiro dessa raça Eu não citava o nome deles Mas depois que eles mandaram matar minha filha Eu cito Eles mandaram matar minha filha Ligaram para mim e se identificaram Entendeu? E depois que a minha cabeça foi raspada Vinte e uma vez A mãe menininha com um bisturi Cortou a minha cabeça em forma de uma cruz Pegou um prato de bar Que é um alguidar Já tinha cachaça dentro Conectou aquele sangue Incorporou com a pomba gira Padilha Bebeu o meu sangue E me consagrou como filho da pomba gira Tá vendo como é que Deus faz? Eu fiz 15 abortos no centro de Espírito Eu nunca gostei de um banda Nem que banda Nem cantomblé Não, porque era muito fraco E era fixe Meu negócio era sair de Brasília Para Angola Um dos pais do continente africano E mexer com magia negra Eu vou do ventiçaria e bruxaria Eu fiz 15 abortos Ontem lá em João Pessoa Eu não falei como Mas aqui vai dar para falar Eu tinha uma mesa enorme O centro que eu tomava conta Que não era a Bela do Diabo Eu apenas coordenava Era no mármore Todo no mármore Era coisa de luxo Porque só era autoridade Eu não consultava pobre não Só autoridade Só trabalhava para rico Só para quem tinha condições Só as autoridades de Brasília Grandes políticos Que frequentavam Eu fiz 15 abortos no centro de Espírito Lá no centro de Espírito Tem uma água por nome Água de abô Água feta É podre Água é tão podre Que nasce aqueles bichinhos por cima Que daí lixo O diabo fazia eu tomar banho E beber aquela água Dizia que era para abrir caminho Eu nunca vi carniça Abrir caminho O que abre caminho É Jesus Cristo Desculpa as palavras Irmão Ô Jeová E aquela jovem me procurava A maioria delas de menores Não podia maternidade Para os pais não tomar conhecimento Eu tinha uma toalha de cor branca Eu forrava aquela mesa de mármore Aquela jovem deitava assim Minua só coberta com lençol Eu acendi uma vela preta Ao lado da cabeça Ao lado esquerdo da cabeça Para o churro Ao lado direito da cabeça Uma vela vermelha para a pomba gira Ao lado esquerdo Nós não se cansamos Com a porcaria do carnaval Desculpa a expressão Eu fui o maior porroseiro do Brasil Eu moro em Brasília Eu saí de Brasília Eu pegava um avião Para dançar porró Em Campina Grande Aqui na Paraíba E Caruano No Pernambuco Do que ponto Ninguém Para dançar porró Com mim Porque quando eu entrava No salão Eu batia o dedo O capeta manifestava E eu tirava o primeiro lugar Eu sou um ex-satanista Ex-atirador de elite Da Polícia Federal De Brasília Meu nome é Pastor Francisco Vira Eu moro em Brasília Há 36 anos Não sou de Brasília Eu sou filho natural Do estado do Ceará Perceberam que eu sou cearense? Sim ou não? Sim Por que? Sim Essa cabeça aí Confundível Aleluia Aleluia